O que foi? Tomara que seja... importante. Aí, isso é muito maneiro. Quanto será que custa um carrinho desses? Ah, deve custar a minha alma, mas eu pagaria. Não é por nada, não, galera. Mas esse carro deve ser dele. O pinguim falou de um morcego. Será que é ele que está trabalhando com o destruidor? Pode ser. Então, esperem meu sinal. Não, deixa comigo. Dica para... Peguem ele. Precisamos de respostas. Vocês podem tentar. Por quê? Um chaco na cara. Eu disse na cara. Ah, tá bem. Eu quero ficar com outras pessoas. Mas eu não quero outras pessoas. Funja, pessoal. Tem um cara doido e fantasiado de morcego querendo matar a gente. É um saco falante, não. Pois é, né? O bagulho está doido. Corre, corre. Ai, meleca. Até que enfim do lembra briga. Eu estava protegendo as pessoas, Donnie. As pessoas. Tem que ser mais do que um palhaço fantasiado para o dia das bruxas para me chocar. Tudo bem. Tem que ser nível 7. Eu não sei quem você é, mas é bom se afastar dos meus irmãos. Porque? Eu não sei. Eu não sei quem você enfrenta. Mas eu pescinto apenas a cada temporada e eu não spaghetti ainda. Ah! 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 Já chega. Bora acabar com isso. Hora de sumir que nem ninjas! Artarugas Ninja